olá pessoal eu sou a marcia sejam bem vindos a mais uma receita do canal comércio em culpa é hoje vou estar fazendo pra vocês uma receita de uma salada de grão de bico é uma salada bem gostosa e é bem usada na culinária vegetariana e vegana e ela fica bem gostosa e é simples de fazer pessoal e há um prato aí né porque às vezes a pessoa que está passando essa transação de hábitos alimentares que ele está mudando que ele está aí para comer produtos de origem animal e querendo passar para ser vegetariano ou vegano né são opções aí vou estar trazendo pra vocês uma bateria de comida simples aí né do dia a dia para vocês estarem aprendendo a fazer aí pessoal principalmente com os principiantes né então eu vou fazer com esse grão de bico que eu fiz com ele coloquei de molho ontem aí hoje cedo eu escorri água e eu deixei ele agora já está de tarde né eu deixei olha já começa de apresentar um olhinho né querendo germinar aí agora é o momento ideal ó a gente está começando a a cozinhar né nossas leguminosas aí no caso né então como que eu vou fazer se essa esse grão de bico preparar fazer essa salada vou tá cozinhando ele aqui na minha panela eu vou colocar na panela elétrica ou vocês colocam na panela convencional para cozinhar vou tá cobrindo ele com água na panela elétrica pessoal não precisa colocar muita água não porque ele essa panela não ela não seca água né a água não evapora né ao contrário né se é você tá cozinhando aqui dependendo do legumes do legumes ou uma verdura você tá fazendo ele solta os seus próprios líquidos então não é uma coisa que você está preocupado aí eu vou cozinhar e vai sumir a água não agora na panela convencional você tem que pôr uma boa quantidade de água aí porque corre o risco de estar sumindo aí a água né evaporando então vou pôr ele para cozinhar na minha panela elétrica para vocês o resultado dele cozido então pessoal voltando ao vídeo meu grão de bico já tá cozido ó eu cozinhei na minha panela elétrica eu coloquei lá por 34 minutos ele fica no ponto certinho ó eu tô acostumado ó ele fica nesse ponto aqui bem gostosinho molinho então cozinhei meu grão de bico e separei a água aqui ó famosa aquafaba né água você tá tá fazendo bastante receitas aí mousse de chocolate eu vou tá trazendo uma receita pra vocês então o meu grão de bico tá aqui o que que eu vou usar para essa salada eu vou usar uma colher meia colher vamos assim de sobremesa de missô aquele meu missô que tá aí no canal vou estar usando aqui sumo de meio limão já vou espremer aqui ó sumo de meio limão nesse limão porque a salada de grão de bico ela é gostosa pessoal com vinagre né então vou tá adicionando aqui o meu vinagre de maçã meu vinagre de maçã caseiro tem no canal também essa receita do vinagre faz muito tempo que eu tenho essa receita é uma das primeiras receitas ó três colheres de sopa generosas aí de vinagre de maçã e voltar adicionando aqui também o sal pessoal eu vou como eu vou mexer vou tá diluindo essa o meu missô e um missô ele já contém uma boa quantidade generosa de sal você coloca que é você a disso dilui ele aqui ó ó e você dá uma experimentadinha nessa nesse tempo nessa esse líquido aqui pra ver como ficou de sal ó tem que pôr um pouquinho mais sal o que eu gosto pessoal me só é um probiótico nem um probiótico espetacular aí vou pôr um pouquinho de sal ó eu não vou colocar muito sal não porque como nesse a minha salada vai azeitona e azeitona né apesar que a minha azeitona eu sempre deixo ela um pouquinho de molho para tirar um pouco do excesso de sal ó mas sempre contém sal né e só suficiente só então que eu vou tá colocando aqui vou estar colocando um pouquinho da minha pimenta a minha pimenta lá tem um bicho de pimenta né pimenta rosa pimenta é vermelha aí a pimenta rosa quer dizer a pimenta preta e a branca é pouquinho só pessoal porque a pimenta do reino ela dá cheiro né ela é bem assim ela dá um cheiro bem bom aí e contém suas propriedades né ó como cheiro um cheiro o aroma é muito bom né da pimenta do reino aqui vou estar adicionando azeite uma boa quantidade de azeite e aí vou pôr os ingredientes que vai nesse meu essa minha salada de grão de bico então aqui eu vou estar colocando cebola é uma cebola média média grande picada essa cebola que eu coloquei eu piquei coloquei deu uma passada dela deixando de molho um pouquinho na água para tirar o ardume dela eu gosto de cebola pessoal vou estar colocando aqui a minha salsinha pessoal essa minha salsinha aqui é da minha horta ó ela tá bem novinha tá bem gostosa tá novinha ainda né eu já tirei já apanhei a ela que eu já tinha dado aí como a gente apanha ela retorna a rebrotar ela tá desse tamanho assim desse tamanzinho assim os brotos e aí é apanhada assim na hora o cheiro é tão bom né salsinha vou estar adicionando aqui uma cenoura uma cenoura média aí cortada em tirinhas né passada no vago vou estar adicionando aqui as minhas azeitonas que é salada de grão de bico sem azeitona é uma combinação perfeita né o grão de bico com a azeitona pessoal é os ingredientes que você tem em casa aqui você pode estar usando até cozinhar chuchu e cubinho colocar chuchu em cubos né aí a opção de ingredientes é a critério de cada um e nessa minha salada aqui que eu vou adicionar vou adicionar essa é praticamente uma xícara uma xícara e meia não vou colocar todo grão de bico por que? porque essa quantia aqui eu faço para duas refeições almoço aqui em casa a gente não janta a gente não janta mas se tem uma saladinha a gente sempre está comendo né a gente está beliscando aí aquela quantia essa quantia assim ó eu faço ou amanhã eu deixo guardar na geladeira você pode guardar até três quatro dias ela desse jeito que ela não estraga eu posso estar fazendo amanhã ou depois da manhã às vezes sobra um pouquinho da salada para amanhã e você pode estar comendo de boa então sempre faço a cantinha assim e dá assim às vezes para as duas refeições por exemplo hoje é para o almoço se dá na janta a gente não come resolve não comer come outra coisa ou faz um lanchinho à tarde essa salada fica para outro dia aí esse grão de bico eu vou usando no período desses três dias eu vou usando às vezes eu faço um refogado um cozido né com lá frito o alho, a cebola e e coloco uma couve refogo uma couve e coloco o grão de bico ou então coloco uma quinoa aí fica a critério de cada um né como eu uso sempre então eu vou fazendo meus pratos aí para vocês quem sabe eu vou estar fazendo com essa quantia aqui um refogado e mostro para vocês aí eu mostro uma bateria de como usar o grão de bico aí fora que dá para fazer massa e várias coisas né uma massa para fazer uma torta você pode estar usando o grão de bico então pessoal aí essa é minha salada de grão de bico e o grão de bico tem várias vitaminas né contém ácido fólico ele contém ferro, cálcio, potássio, né o grão de bico é rico aí em propriedades rico, rico, ele tem muitas propriedades né então tá aí essa é minha salada um grão que você pode estar usando usando as refeições aí né não pode faltar né na mesa dos vegetarianos e dos veganos aí porque você tem muitas composições aí que o nosso corpo tem seus minerais e as composições que o nosso corpo necessita e ele é uma, uma, uma delícia então tá aí pessoal essa é a minha salada de grão de bico né espero que vocês tenham gostado do vídeo e quem gostou da receita pessoal dê um joinha compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para que o canal possa estar crescendo para que eu possa estar trazendo mais e mais receita para vocês então tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo